Fala rapaziada, beleza mano? Começando mais um vídeo aqui dessa venda, vamos começar mais um rolezão né, como sempre, naquele pique, naquele naipe, tá colando na fé adversária do amigo meu ali, vamos tocar lá, vamos ver, tacar o terror, é, é, daquele jeitão, precisa pra não dar polícia né mano, acho que tamo quase chegando lá, ó, vamos ver se vai ter bastante jeito, não sei como vai e tal, ó. Tá de casa? Tá lá, você viu lá, tá lá fora? Não, vou deixar fechado, olha que o chitão pula ali, né, quebra, tá de volta, tá na setinha aqui do rodar, naquele naipe, pau, pouca gente ainda mais, se paga, chega vai, daquele jeito, agora eu invento de botar fogo aqui, até pegar a gasolina, quer ver a cagada, tá frio pra caralho mano, tem que fazer uma fogueira, mano. Sim, ó, ó, ó meu carro lá, pelo amor de Deus, tá muito firme, você é louco. Uuuh, tá fã, cê é louco, rapaziada, tá, como que tá, com o Vegano na festa, quem lembra? Ah, aquele dia do Caillon, aquele dia né, Brau, ó lá a Bermina, ó, nossa Verona aqui, a Bermina tá lá atrás, pau né, Boa, eu, dá um fluxo aí já, tem aquele jeito, acho que vai chegar mais gente ainda. No final do ano eu vou pegar uma barca do Noca, no final do ano, sai. Vamos, vamos pegar qualquer casa. Vegano e Pig, mais um, foi quando sou eu já. Calente vai estar mesmo lá, o Caillon. Olha o tanto! Que louco, Vegano e Pig. Pestinha, pestinha fontes. Mano, salve aí, rapaziada, nessa porra! Ah, sou amigo aí, me trouxe. Será que eu sou um chato, né? Discurso! Vai, fala alguma coisa de bom! Obrigado todo mundo que apareceu! E é nóis! 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 Tá no grau, já não tá! Nossa, a verona aqui, daquele jeito! Já estamos no outro dia aqui, uma segunda festa, mas é muito low! Vamo dar um jeito! Se liga que top! A vista do que tá dando! Sintem direto do... Um graça demais! Tops! Os portos já tá se babando inteira, né? Não dá até! Essa outra aqui tá... Esse aqui também... Ó! Se não derrubar, não é né Beatriz? Sim! Meu carai, parça! Tamo aqui sentar aqui, tamo parecendo uns velhos sentados aqui! No sol, porque tá frio! Tá dando um troço aqui, tá tudo quase morrendo! Já comeu demais, né? Gostei! Olha o tamanho da pança! Para, amor! Tá comendo! Tá passando outros baracos aí, parecendo 12! Olha lá! Um barco que tá no outro! Tapo! O cara tá fazendo borracha! É prateiras! Aí mano, o final de semana chegou aqui! Tamo dando uma geral no carro! Tá ficando naquele jeito, tá ligado né? Ó os gravões! No doce! Esse é bonitinho! Tá sujinho pô! Cara! Olha a cor do teu carro velho! Tem vergonha na cara não? Mano, olha toda a dinheirinha que tem! Limpar o carro de vez em quando é bom! É mesmo! Tem teia da aranha lá ó! Cê é mano? Tem que dar uma geral nesses módulos aqui ó! Meu Deus! Vai dar um grauzinho aqui! Olha essa sujeira da Cassandra! Terminou comigo! Não consegui arrumar o carro dos belhos que tava dando! Do combustível ruim! O que que eu tô fazendo mano? Tô botando só gasolina aditivada mano! Os caras vão colocar só gasolina aditivada e agora tô botando aquela Shelby Power tá ligado? Dizem que o bagulho é top mano! Quando eles botassem o preço também não é top! Tá ligado? A gente tá indo a levar esse seu! Tô avastecendo mano! Tá 479 a gasolina mano! Aqui ó! Mas agora o carro não deu mais B.O mano! Não deu mais nada de B.O! Dizem que limpa as válvulas né! Os bicos sei lá! Tô pensando mano em botar a câmera lá atrás pra vocês virarem pra Cassandra e gravarem mano! A gente tá aqui... A gente veio viajar mano! A gente tá na praia! Tô pensando mano em pegar e botar a câmera lá atrás e gravar lá no calçadão mano! O que que vocês acham? Vou fazer isso! O carro tá muito sujo! Não sei nem se vai ficar grutado na câmera! Acabou de passar uma viatura na frente cara! Como esperar gente? E o que que tá acontecendo mano? O YouTube tá uma porcaria com esse negócio de direitos autorais mano! Não tô conseguindo botar nada! Muitos vídeos meus estão bloqueando por causa disso! E o que que eu vou fazer? Ou eu vou ter que tocar uma música tipo mega funk tá ligado? Pancadão pra não dar direitos autorais! Ou eu vou tocar algumas eletrônicas tá ligado? Que também daí não dá direitos autorais! Vou ver certinho o que que eu faço aqui! O carro tá muito sujo! Olha isso! Tá exagerado! Sujo! Olha essa lana! Por dentro você tá limpo hein! É... Mas eu vou pendurar ali! E a gente... Olha mano! Isso! Olha a sujeira! Pelo amor de Deus! Eu vou pendurar aqui ó! Aí mano tá gravando! A câmera ficou um pouquinho torta porque acabou o fitzolante mano! Mas vamos gravar do mesmo jeito mano! Pau! Pau! Tóra! Tô! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.